Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o De Stegoceratops Muito épico esse dinossauro que é basicamente um híbrido, olha, que que é isso? A gente já está sendo atacado Tô babado, caraca, do nada, do nada brotou um espinossauro aqui nos atacando, mas bom galera A gente está aqui jogando então com o Stegoceratops, que é um híbrido de Stegoceratops Com o Stegoceratops, e se eu não me engano pessoal, esse dinossauro ele tem no jogo do, aquele jogo para mobile, se eu não me engano Que é do Jurassic World, né, eu não tenho certeza galera, me corrijam se eu estiver errado, por favor aí nos comentários Me confirmem também se eu estiver certo aí, se de fato ele tem no jogo Eu não joguei esse jogo, mas eu sei alguns dinossauros que tem lá, híbridos, que eles fizeram Olha o tiranossauro ali, ih, está todo mundo indo para cima do tiranossauro Minha manada está frenética galera, está atacando todo mundo Esse tiranossauro só tomou uma rabada ali galera Ele tem esse ataque aqui daí para frente, daí a gente sai atropelando tudo E também tem o ataque da rabada aqui ó, como vocês podem ver O pessoal está vindo agora, me seguindo aqui ó, vamos lá Venham, venham tropa Então nós estamos aqui com esse poderoso dinossauro aqui, híbrido Vamos ver se a gente consegue estabelecer aí uma migração épica E também né, chegar aí na área prometida, não sei aonde ainda É prometida galera, vamos pra cá Eu acho que talvez a gente consiga encontrar algum lugar pra lá ó, de repente Vamos avançar aqui então, já vou atropelando tudo com meu ataque aqui poderoso De atropelamento Vamos aí, ainda não atropelamos ninguém no meio do caminho aqui ó Toma, toma rabada, toma rabada na cara Já vamos matar aqui um acro, já era, eliminado A galera está vindo, vamos descer aqui Eu não quero ter que atravessar esse desfiladeiro pelo meio Pode ser muito perigoso Então vamos fazer a volta Eu estou aqui, level 10, como vocês podem ver estou aqui Na verdade acabei de upar né, então vou colocar em dano Caraca, eu peguei bastante, agora estou level 14 já Vamos dropar isso aqui que a gente não precisa Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui então a nossa migração Olha ele passando ali ó Toma, mais uma rabada Já era Olha os bichinhos estão comendo ali ó, deixa eu Deixa eu só eliminar aqui E beleza, a gente está entre 3 aqui, como vocês podem ver Vamos deitar todos esses bichos aqui ó, toma Toma essa rabada aí ó Mais pra frente aqui pra pegar Toma, deu Agora sim, a gente está level aqui 15 Porque a gente acabou de upar agora Eu vou dropar isso aqui que é totalmente inútil pra gente Tem até narco berry Porque vocês sabem né, que a narco berry aí desmaia se a gente comer Então não é legal a gente comer né Vamos seguir aqui então andando A gente está numa migração Já tem o T-Rex ali na frente E o Stegoceratops Pra quem não sabe é uma mistura aí do Stegossauro com o Triceratops Como vocês podem ver aqui As características estão bem amostras pra vocês Tem ali a parte de cima né Dos espinhos entre aspas Não é espinhos, acho que é cristas o nome, não tenho certeza Ou placa, agora não me lembro Mas ali em cima tem a característica do Stegossauro E na frente nós podemos ver já a formação né Com os chifres bem avantajados né No caso Vamos enfrentar aquele T-Rex Pra mostrar quem manda aqui no reino animal Coitado do Tiranossauro Rex né Sempre quando a gente está com um híbrido a gente tenta enfrentar ele Vamos seguindo aqui Enquanto isso a nossa épica manada está nos seguindo também Tiranossauro nem está olhando pra gente Olha ele quis atacar, está vendo pra cima O pessoal vai ir pra cima dele também Acabei de acertar uma rabada nele Acho que o pessoal vai dar conta, nem preciso fazer nada É, deram conta galera Caraca, a gente é muito forte, olha quantos espinhos a gente tem É sinistro isso aqui galera, é sinistro Vamos continuar avançando então Rumo ao desconhecido E ali na frente já tem outro Tiranossauro Quanto Tiranossauro que tem aqui galera, é muito Tiranossauro Toda hora que a gente anda aqui a gente dá de cara com algum Tiranossauro né Tá louco, vamos continuar andando Vamos lá Ali na frente tem um, mas aquele eu acho que também não vai ser problema pra gente Olha, só avançando calmamente aqui Olha, ele tá vindo pra cima aqui Quer vir pra cima então vem Toma, quase acertei nele Venha Não foge Tá fugindo da gente, veio meio que pra cima e agora tá fugindo Vou acertar ele ó Toma, na cara dele Só pra ele se ligar Ele tá fugindo ainda né Deixa eu dar Toma, toma a chifrada, agora já era Entrou na roda Entrou na roda Entrou na roda e deitou É isso aí, aqui é esteguceratops Vamos seguir, vamos seguir Aí tá dando uma meio que de carnívoro aqui né Mas a gente é um híbrido E híbrido geralmente, pelo menos na mitologia aí do Jurassic Park É sempre um assassino inato Um assassino inato Se bem que todos os dinossauros do Jurassic Park são híbridos Se a gente for pensar assim Mas isso não veio caso agora A gente é um mutante Isso sim Tem mais tiranossauros aqui na frente Tem outro tiranossauro pra lá ainda Caraca, só tiranossauro aqui Agora a gente vai meio que deixar em paz eles Só queremos cruzar aqui a linha Eu acho que eu quero chegar do outro lado Ali tem uma manada de trike De repente eu posso me integrar a eles né Coitado deles também né Vai chegar aí um trike maior E vai meio que tomar a liderança Posso tentar tomar a liderança né E tipo pegar a manada pra mim É uma boa ideia Dá pra fazer isso também Enquanto isso o pessoal tá vindo Tem um lá preso lá no fundo Eu vou voltar e resgatar ele Pera aí Deixa eu dar a meia volta É meio lerdinho assim mesmo Ah não, ele já deu a volta ali Ah, então tá tranquilo Beleza Deixa eu dar a volta aqui de novo Vamos lá, ninguém pode ficar pra trás galera Ninguém Vamos continuar a marcha aqui dos esteguceratops Tá, tem uma luta ali de trike versus tiranossauro Uma luta clássica Bem ali na frente E chegou outro trike dando cabeçada por trás E deitaram na porrada ali o T-Rex Coitado do T-Rex aqui Ah, chegou um tiranossauro lá falando isso Deixa eu dar a rabada aqui ó Rapidão O bicho se enterrou dentro da terra ali Ó os esteguceratops Deixa eu deitar esse bicho aqui ó Deu Tá morto Ó os esteguceratops do nosso time E eliminaram ali um tiranossauro Agora estamos indo correndo Tá tranquilo por enquanto ó Olha que visão bonita Tem uns É... Brontossauros né No caso ali na frente Aqui tem um grupinho de De quetsu De ptero quer dizer Desculpa, de quetsu De ptero passando Muito lindo E ali na frente tem uma manada de triceratops Junto com Um grupo de estego do outro lado Vamos atravessar aqui então Vamos nos integrar ali Caraca ele tá afundando galera Tinha muito pesado pra atravessar Tinha muito pesado Aí ó conseguimos passar Perfeito E aí galerinha Beleza Ó Que que houve? Ó Que que é isso? Nossa O cara ficou instantaneamente vermelho aqui ó Ah então beleza Eles querem lutar Vamos lutar então Vamos lutar então Agora já era galera Olha aí Agora embolou Caraca Olha os caras Nossa Toma 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 Caraca A gente só queria se juntar a vocês E começou uma guerra agora aqui Tá acontecendo uma guerra Mais um Mais outro Toma Cara a gente dizimou todo mundo Sério Olha isso Dizimação total aqui Caraca E aí a gente só queria se misturar né Ficar amigo Os caras chegaram dando cabeçada na gente Aí um dos nossos deu rabada A gente deu rabada Todo mundo se deu rabada E ficou Esse fuzoe louco aí Infelizmente a gente acabou eliminando todo mundo Então a gente vai ter que sair daqui agora Vamos só tirar isso aqui do meio do caminho Que tá atrapalhando Toma Beleza Já que a gente não conseguiu aí se integrar Ao bando né A manada Infelizmente tivemos um confronto aí geral Que acabou na morte deles A gente vai ter que seguir agora Só nós Ó um acabou caindo ali Eu espero que ele não lute com o Bronto Por favor Deixa eu dar uma volta Senão É capaz desse aqui cair também Vamos resgatá-lo Ninguém pode ficar pra trás Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Virar pro lado Sai da frente Aí Beleza Vamos lá Vamos correr aqui Vamos descer Eita Me atirei aqui também Ah não acredito nisso Sério Os caras do nosso time Só querem treta É só treta pra cá Treta pra lá Ele tá indo em cima do Bronto ali Ou do Tiranossauro Não sei qual que ele quer pegar A gente tá muito cansado Deixa eu parar aqui Respirar um pouquinho Enquanto isso a gente pode distribuir aqui Que agora a gente tá level 16 né E eu já posso dropar isso aqui também Que a gente não vai utilizar Até vou comer essas plantinhas Se bem que a gente não precisa Pronto Era o Bronto que ele tava atrás ó Com licença aí pai Agora que a gente tá eliminando tudo Eu vou tomar a iniciativa aqui Vamos eliminar tudo mesmo Opa tá atacando o nosso amigo Ah não Olha o Tiranossauro Mais um Tiranossauro Querendo lutar aí então Toma Tiranossauro Mais uma balada na cara Deitou Aí ó Chegou o nosso amigo aqui Tava lá pra trás Beleza Conseguimos aqui então Deixa eu só Ir mais pro meio aqui Pronto Até subi em cima da carcaça Do Tiranossauro agora E bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Divertido Eu queria mostrar esses Teguceratops Pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido Muito Sério Eu gostei muito dele Vocês podem ver que ele é bem Diferentão assim Dos demais dinossauros Claro Porque ele é híbrido Assim como Indominus E o Indoraptor E bom Não se esqueça aí De deixar nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui E também me seguir Nas redes sociais O Facebook e o Instagram Que se localizam aí Na descrição Muito obrigado então Por terem assistido A gente vai ficando Por aqui Até mais E tchau Até o próximo Play As Dinosaur